Em Playback Em Playback Em Playback Põe o microfone na frente Põe-te despertadamente Vai sorrindo que é para a gente Lá presente não me dá Em Playback Tu és alguém Mesmo a fone e tu cantas bem Em Playback A fazer Playback E vivo Playback Faz-te sempre cantar Em Playback Respirar para quê? Quem não sabe também não vê Em Playback A fazer Playback E vivo Playback Dá para toda uma soa Podes não saber cantar Nem sequer assobiar Com certeza que não vais desafinar Em Playback Em Playback Em Playback Só precisas de acertar Não tem nada que enganar E assim mesmo sem cantar Vai-se encantar Em Playback Em Playback Em Playback A provoca fecha a boca Não tem canes Não tem canes Vais ter uma apoteosa Pois bem posso para agradar Em Playback É que tu és bom A cantar Sem fugir do tom Em Playback A fazer Playback E vivo Playback Faz-te sempre cantar Com Playback Até pedem bis Mas de certo dirás feliz Em Playback A fazer Playback E vivo Playback Agradeces e sorris Podes não saber cantar Nem sequer assobiar Com certeza que não vais desafinar Em Playback Em Playback Em Playback Só precisas de acertar Não tem nada que enganar E assim mesmo sem cantar Vais encantar Em Playback 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 Em Playback